Onde é o sol? 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 É uma discussão que a chuva apagou Acho que estou gostando de alguém E quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas dentro do meu coração E quem irá dizer que não existe razão Vai, vem embora, volta Todos têm, todos têm Suas próprias razões Viva a Legião! Eu dizia até cedo, 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 cedo E quem irá dizer que existe razão E quem irá dizer que existe razão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Amém 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 Muito obrigado por vê-lo E essa foi a Legião 5 Viva a Legião Até a próxima Se Deus quiser Amém 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 Amém